Chama 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 Angola Chama 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 Chama-eu, Angola Chama-eu, por favor Chamae, 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 Escute o que eu vou falar Eu nasci, foi na Bahia Mas eu vim cedo de lá Minha avó, minha avózinha Ela ainda mora lá Ei, camarada, camaradinha Eu também vou lhe falar Vou lhe falar de onde venho Da minha terra natal A minha origem é brasileira Sou de São Paulo, capital Manda-lê, cocajueiro, manda-lo-iá Manda-lê, cocajueiro, manda-lo-iá Manda-lê, cocajueiro, manda-lo-iá Manda-lê, cocajueiro, manda-lo-iá Manda ler com gajo em mohã Manda ler com gajo em mohã Manda ler com gajo em mohã Ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ay, 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 army